Boa noite a todos os visitantes do Web Interativa. Estamos nessa noite concluindo o primeiro dia do nosso encontro de mulheres. Somos gratos a todas elas que apareceram aqui e dizer que amanhã teremos mais um dia de encontro onde estaremos tratando sobre a verdadeira identidade da mulher, a verdadeira beleza que há em cada mulher. Queremos agradecer a todos que compareceram nessa noite de hoje e aguardando para o dia de amanhã. Nesses tempos difíceis, dias difíceis, também aproveitando o mês do outubro rosa, nós resolvemos assim dar iniciativa para trazer a esse local mulheres que são mulheres empoderadas, mulheres notáveis, mulheres que mesmo diante de dificuldades elas estão de pé, lutando, guerreando e dizendo que são pessoas virtuosas e vitoriosas. E é por isso que quero convidar você a estar aqui conosco amanhã, porque elas são mulheres notáveis em tempos difíceis.